Olá, tudo bem? Aqui tudo de melo do curso Aulas de Contrabaixo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e às demais redes, tá? Já se inscreva aí no nosso canal, comente aí, tá? Sobre o que você está achando dos nossos vídeos. Esse vídeo eu resolvi trazer aqui uns de nossos alunos do curso Aulas de Contrabaixo, tá? Eles tocando a música Faz Chover. Então nós temos aí o Oziel, o Jonathan, o Eli, tá? Eles vão estar tocando aí na sequência da música. Confira o vídeo, tá? Se você tem mais dúvidas, se você ainda tem algum dúvida com relação ao nosso curso, meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Também nós temos o link do grupo aberto, tá bom? Bora lá para o Best Code. Com vocês, mais três alunos do nosso curso aqui, ao vivo. Dá o play aí, brother. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover Se perdemos Jesus virá Como chuva Descerá Se perdemos Se perdemos Jesus virá Jesus virá Então clame Então grite Então chame por ele Abre as portas do céu Faz chover Faz chover Abre as portas do céu Faz chover 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 Faz chover